Abre-se, abre-se, adoribesei dei Abre-sei dei, Miami, totoca, força aqui Hortência Olha que cortocina aqui, bobo, mira Olha a chassana, não? Vou fazer um pouco E deito, mitinho Dima cara e prudência, conosci? Danive-sei dei novo Se não tem ainda, vem com o prêmio Só podendo ajudar-nos a comprar aqui comigo Dois, três, quatro Da decorat maleza, a tomai a saquei da casa Diga, tudo Acho que não tem ainda, vem com a saquei da casa Diga, tudo Não tem ainda, vem com a saquei da casa A gente não se apaga, não se apaga, não se apaga, não se apaga. A gente não se apaga, não se apaga, não se apaga. A gente não se apaga, não se apaga, não se apaga. A gente não se apaga, não se apaga, não se apaga. A gente não se apaga, não se apaga, não se apaga, não se apaga. A gente não se apaga, não se apaga, não se apaga, não se apaga. A gente não se apaga. A gente não se apaga.